O São Paulo está eliminado do Brasileirão Feminino. No último sábado, o São Paulo até venceu o jogo de volta da semifinal na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, por 2x0, após perder a ida por 3x1, mas acabou levando a pior nos pênaltis por 3x1. Os gols do São Paulo aconteceram com Ariel e Micaele. Mas nos pênaltis, quem brilhou mesmo foi a goleira Luciana, que defendeu duas cobranças, sendo a heroína da Ferroviária, em Araraquara. Agora, o São Paulo volta a campo na quarta-feira, pelo Paulistão Feminino, quando visita o Realidade Jovem. Os 3,9 milhões arrecadados pelo São Paulo na última quinta, na eliminação para a LDO pelas quartas de final da Sul-Americana, fizeram o clube chegar aos 60,3 milhões de renda bruta no ano e alcançar uma marca histórica. O montante da temporada ultrapassou a maior marca já registrada, que foi no ano passado, quando somou 65,4 milhões. O recorde tem uma representatividade ainda maior pela diferença de jogos em que a marca foi atingida. Neste ano, foram 27 partidas em casa contra 39 do ano passado. Dessa maneira, o São Paulo ainda tem a oportunidade de elevar e muito esses números. Outro recorde que está próximo de ser batido é o de público total em única temporada, com os mais de 52 mil pessoas presentes na última quinta-feira no Morumbi. O São Paulo já vendeu 1.210.000 ingressos neste ano. Para chegar aos 1.260.000 ingressos do ano passado, o recorde histórico do Morumbi falta 50.510 ingressos. O São Paulo tem conseguido manter uma média boa de público neste ano, uma das melhores do estádio. O próximo compromisso do São Paulo como mandante só será no próximo dia 20 da data do duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. O São Paulo observa atentamente a revolução de Lucas Perri no Botafogo. O goleiro foi convocado pela seleção brasileira após o corte de Bento do Atlético Paranense lesionado. A convocação valoriza ainda mais o jogador, um dos destaques do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. E com isso, o São Paulo pode faturar alto com a possível venda do jogador no fim do ano. O São Paulo ainda tem 15% do jogador. Quando o negociou com o Botafogo no ano passado, o São Paulo recebeu R$ 1,2 milhão para antecipar a sua saída antes do contrato acabar e permaneceu com a porcentagem para uma futura negociação. E ela deve acontecer no fim deste ano. John, dono da SAF do Botafogo e do Lyon da França, já encaminhou a negociação entre os clubes e irá apresentar uma oferta para o empresário do goleiro nos próximos dias para selar o acordo, Para evitar uma possível saída durante a disputa do Brasileirão, John recusou todas as ofertas e prometeu cobrir os valores apresentados para o Botafogo através do Lyon no começo da próxima temporada. Os valores não são revelados, mas a expectativa, segundo apurou a reportagem do Globo Esporte, deve ser de cerca de R$ 8 milhões, R$ 42,7 milhões. Com a convocação para a seleção, o Perri pode ficar ainda mais valorizado e esse valor tende a subir ainda mais se aparecer outros interessados até o fim do ano. O São Paulo, portanto, pode ganhar ainda mais com seus 15%. Caso o Lyon compre 100% de Perri pelos R$ 42,7 milhões esperados, por exemplo, o São Paulo ganharia R$ 6,4 milhões. Além disso, o São Paulo também receberá um valor pelo mecanismo da FIFA por ter revelado o jogador. De acordo com dados da Rede do Futebol, o São Paulo tem direito a 3,3% do valor total, cerca de R$ 1,4 milhões. No montante, contando que ele seja vendido por cerca de R$ 42 milhões, o São Paulo pode embolsar quase R$ 8 milhões. E aí Obrigado por assistir